Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje analisamos a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Grécia, fazemos uma análise às declarações de António Costa no Parlamento Europeu, ainda o Congresso do CDS, também a falta de manutenção das obras públicas e na política internacional. Analisamos as declarações de Donald Trump, que diz que imigrantes são escaladores profissionais. São estes então os temas em análise comigo em estúdio. Hoje tenho Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Grécia. Marcelo Rebelo de Sousa defende, perante o seu homólogo grego em Atenas, que é no projeto europeu que tem que se lutar por um futuro melhor, combatendo os nacionalismos, populismos e xenofobias. Como é que podemos, que análise podemos então fazer deste discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na Grécia? Boa noite, Helena. Boa noite, telespectadores. Eu cumprimentar, portanto, a Helena e a RTV e parabenizá-los pela existência deste canal e pela dinâmica que este canal tem, pela importância que, no fundo, estes canais regionais têm na questão, para mim, folclural, neste momento, que é a descentralização, portanto, em Portugal. Relativamente a essa matéria e a esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Grécia, desde 2002 que um presidente da República Portuguesa não se deslocava à Grécia em visitas, portanto, em visitas de Estado. Penso que, creio que o último está a ser com o Dr. Jorge Sampaio. Esta visita de Conselho, esta visita é extremamente importante, é uma visita, no fundo, à Grécia, obviamente, à democracia. É curioso que, a nível europeu, a importância que a Grécia desde sempre assumiu e que agora também, no fundo, modernamente, também assume, com a crise, com a origem da crise na Europa e com estes envolvimentos todos que a Europa tem atravessado, onde a Grécia desempenha realmente um papel fulcral. A nossa comunidade portuguesa, são 600 portugueses que vivem, portanto, na Grécia, creio que 400 em Atenas e o resto estão dispersos pela Grécia. E Marcelo visita, portanto, a Grécia num momento importante, num momento em que na Grécia se discutem muitas crises migratórias, em que o próprio de Cipras faz agora uma outra... Que é uma porta da entrada também, podemos dizer. Uma porta da entrada, exatamente, portanto, para a Europa. E, portanto, onde o próprio de Cipras acaba por fazer agora uma remuneração governamental e embudar o seu ministro interior, muito, sobretudo, por causa desta questão da crise migratória. Esta questão da crise migratória, no fundo, é uma questão que fulcral para a Europa nos próximos anos, porque, de facto, é um problema que tem que ser solucionado, que tem que ser resolvido, e só poderá ser resolvido como uma Europa forte, como uma Europa coesa e como uma Europa que funcione, no fundo, a uma só voz. A Europa terá agora, com o Brexit e com a saída da Inglaterra, para mim, um problema sério a resolver, um problema sério a resolver, aliado a uma falta, portanto, de líderes carismáticos que consigam, no fundo, fazer aqui uma ligação Norte da Europa-Sul da Europa. Portanto, temos uma Europa que funciona, quer sequer, quer não, a duas velocidades. E isso viu-se com os acontecimentos económico-financeiros, quer na Grécia, quer, portanto, também Portugal, seja, no fundo, no Sul da Europa, não é? A Grécia, no fundo, deu este ponto de partida, deu, digamos assim, este ponto de viragem na Europa, fez com que os alicerces europeus estremecessem e levantou aqui vários desafios à Europa. E é importante também esta visita, precisamente, de Martelo Rebelo de Sousa à Grécia e vermos que, de facto, tantas mudanças existiram depois, então, também, depois das ameaças da Grécia à Europa. Fundamental esta visita, porquê? Porque, realmente, a Grécia, como a Helena dizia bem, a crise grega, a crise económica ou financeira, disputou, no fundo, aqui, a parte negativa, a parte negativa, portanto, do funcionamento da Europa, não é? E as consequências, ao longo destes últimos anos, com a recuperação financeira da Grécia, uma recuperação que não foi igual à portuguesa, temos um sofrimento muito mais agressivo para as populações, acabou por disputar, no fundo, também, uma crise europeia. Uma crise europeia. Porquê? Porque a saída da Grécia, a saída da Grécia, poderia disputar, aqui, também, um desencadeamento e um encadeamento de mais problemas, de acontecimentos, portanto, para a União Europeia. E esta questão da crise migratória é uma questão que se fala, de uma forma, assim, muito redonda, mas é uma questão, realmente, importantíssima e folclural, porque, numa altura em que se fala, também, e já lá vamos, na construção de muros, portanto, no outro lado do mundo... É um dos nossos temas, não é? A necessidade de criação de pontos, a necessidade de criação, portanto, de um investimento nesta política, portanto, de migração, por parte, portanto, da União Europeia, e acho que a diplomacia, quer europeia, quer, sobretudo, mundial, através, portanto, das Nações Unidas, que também precisam ter um papel realmente mais avincado nesta situação, tem que ser, um problema que tem que ser, como eu costumo dizer, tem que ser uma pega, não um cernelho, mas uma pega, uma pega, portanto, pelos cifros do próprio touro, não é? Porquê? Porque faz-se este investimento, faz-se investimento de milhões de euros, por exemplo, nos Estados Unidos, milhões de dólares para a construção do muro, quando esse investimento poderia ser feito numa aposta e no desenvolvimento de uma política de imigração, portanto, a sério, não é? A nível mundial? A nível mundial. Portanto, a minha ideia, no fundo, sobre esta matéria, é essa, é que há necessidade de, a nível mundial, haver um melhor e um maior trabalho, portanto, relativamente à crise migratória e à crise de integração destas pessoas, que fogem, se fogem de alguma coisa, não é? Fogem de piores condições de vida, fogem de guerras, fogem de determinado tipo de situações para um mundo melhor. E, às vezes, o mundo melhor não é o que eles estão à espera, não é? E isso depois vê-se porque ficam anos e anos em campos de refugiados e com as consequências também financeiras e económicas que se acaba por ter. Marcelo Rebelo de Sousa diz que quer Portugal, quer a Grécia, convergem pontos essenciais da política europeia e que é preciso e que este é um momento crucial para o futuro da União Europeia. De facto, Portugal e Grécia convergem aqui em pontos essenciais? Eu acho que Portugal e a Grécia convergem em pontos essenciais porque são países, em termos geográficos, em termos de dimensão também econômicos, muito pequeninos na escala, portanto, europeia, mas são países fundamentais. Isso sentiu-se e viu-se quando, acho que está a crise económica e financeira, voltando a esse tema, apareceu. Porquê? Porque se Portugal e a Grécia realmente não tivessem importância, a nossa saída, a saída da Grécia, a saída de Portugal, seria algo perfeitamente natural. E não, não foi. Gerou-se realmente um problema gravíssimo a nível da União Europeia, com estas nossas crises financeiras. E mostramos também à Europa a nossa capacidade, no fundo, de resiliência, a nossa capacidade de dar a volta aos problemas e a nossa capacidade, no fundo, de superar as dificuldades, obviamente com a ajuda e com o apoio de outros países da Europa. E isso provou uma coisa, provou que a coesão europeia, a coesão territorial e com o apoio do Norte da Europa ao Sul da Europa, é realmente importantíssimo e fundamental. Como é que a Grécia lida com os seus vizinhos? E esta também é que é uma questão importante. A Grécia está localizada, em termos geográficos, numa zona estratégica, estratégica do globo, do planeta, e, portanto, com vizinhos extremamente complicados. E a Grécia acaba por ser ali, no fundo, uma plataforma que eu penso que está a ser desaproveitada de entendimento e de criação de pontos, portanto, com as regiões que envolvem, não é? E, no fundo, acaba por ser ali uma passagem e uma passagem para a Europa. Lá está uma... Não digo ainda uma ponte, mas ainda uma parte do caminho difícil, portanto, para a integração ou para a criação de ligação dessas regiões, portanto, à União Europeia. Daí a importância de um governo forte, de um governo credível. Eu digo que falo em credibilidade, porquê? Porque nós sabemos como é que a crise na Grécia se disputou, com a falsidade dos relatórios, com a falsidade da apresentação, portanto, dos relatórios financeiros, etc. e a importância de um governo forte e estruturado, portanto, na Grécia. Portanto, eu acho que conselho esta visita do Marcelo Rebelo Sousa, do professor Marcelo Rebelo Sousa, pessoa que, como nós sabemos, não para, mas esta ida à Grécia acho que é muito, realmente importante e significativa. Porquê? Porque estamos a falar, desde 2002, que um presidente português não ia à Grécia. Era algo que eu estranhava. E, de facto, esta visita de Marcelo é importante. É importante. E vai ter consequências, estou convencido, a nível de maior ligação até com... Estretamente com as relações também, Portugal e a Grécia. Há pouco falávamos, precisamente, também na Europa, nas questões europeias, os desafios que a Europa tem pela frente. António Costa defende que a Europa, e este é um dos nossos temas, defende que a Europa vive um momento de apaziguamento. Como é que podemos encarar estas declarações de António Costa relativamente à Europa e ao momento que a Europa vive? A Europa vive um momento de apaziguamento, diz António Costa. Eu não lhe chamaria um momento de apaziguamento. A Europa vive, neste momento, e de uma forma muito clara, uma crise de liderança. Os líderes que nós temos a nível de União Europeia, a nível de instituições, quer a nível de liderança de países, são líderes extremamente fracos, pouco carismáticos, e isso reflete-se. Isso reflete-se na União Europeia, reflete-se na coésia europeia. A União Europeia foi formada e foi criada, no fundo, no pós-guerra, para criar laços entre os países, pacificar, no fundo, a União Europeia. Aí, sim, houve a questão da pacificação. A Europa nunca esteve nos últimos anos em guerra. O que a Europa esteve, penso eu, foi passar, no fundo, aquelas chamadas dores de crescimento, em que, a determinada altura, vivemos numa União Europeia, numa União Monetária e Financeira, em que alguns países entraram, realmente, em processos, dada também a dimensão pequena geográfica e das suas economias, em processos de crise. E esses processos de crise acabam por se refletir depois nos países maiores, nos países do Norte da Europa. Porquê? Porque são esses países, no fundo, que vão ter que compensar, assim, numa linguagem, no fundo, coloquial e popular, vão ter que compensar as falhas, os erros dos países mais pequenos, em termos de gestão, portanto, dos seus orçamentos. E, portanto, no fundo, depois são os orçamentos da União Europeia, dos países do Norte da Europa, que vão ter que cobrir os erros, no fundo, dos países do Sul da Europa. A pacificação que, portanto, que o António Costa, que o António Costa, que é, no fundo, penso referir-se, é a questão, no fundo, da ligação, lá está, da chamada coesão territorial, que é fundamental, não só a nível financeiro, a nível do combate, por exemplo, ao terrorismo, é muito importante esta questão de uma Europa unida com uma política migratória e de saber lidar com esta crise migratória. Porquê? e entender que a questão dos refugiados não é uma questão, no fundo, do cavalo de Troia para os terroristas. É necessário, portanto, um combate ao terrorismo, também, em grande escala, realizado pela União Europeia. É outra das questões, das grandes questões com as quais a União Europeia se debate, que é a questão do terrorismo. A questão do terrorismo. Quando o António Costa fala em apaziguamento, eu vou-lhe ser muito sincero, eu, por vezes, trabalho não só em Portugal e quando vou lá fora, eu não vejo essa questão norte-sul da Europa, nota-se, de facto, outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de organização. E essa organização, no fundo, acaba por se refletir depois também na prática, no dia-a-dia, na gestão dos orçamentos dos países. Pedro, o Brexit e o boom migratório de 2016 foram dois momentos centrais no projeto europeu? Se for a pergunta... Sim. Sim, eu creio que sim. O Brexit é realmente... Nós ainda não temos muito bem noção, creio eu, do que será. Eu acho que os próprios britânicos e os próprios ingleses têm noção do que é que vai ser o Brexit. Eu acho que, no fundo, aquilo foi um, perdoando-me a expressão, um espasmo momentâneo na altura, do primeiro-ministro da altura, que, no fundo, tentando ali criar uma posição de força interna para, no fundo, se aguentar como primeiro-ministro, lançou para o ar a questão de vamos lançar o referendo se saímos na União Europeia. Acabou por se fazer o referendo. O referendo não correu defeição para o primeiro-ministro à época e, no fundo, as pessoas não tinham bem noção quais seriam as consequências. Não têm. Quais seriam as consequências de uma Inglaterra fora, portanto, deste conjunto de países e desta união de países. Inglaterra sempre teve, no fundo, um pensamento distinto do resto dos países. Nunca aderiu, portanto, à União Monetária, sempre quis ter uma moeda própria, moeda única. E sempre teve, não é? Sempre teve a sua moeda única. Exatamente. Sempre quis ter um pé dentro e um pé fora, não é? E, no fundo, agora, estando fora da União Europeia, isto vai ter, no fundo, consequências. Estou convencido não só para o resto dos países, porque sabemos que a Inglaterra, o que a Inglaterra contribuía em termos de orçamento para a União Europeia eram valores altíssimos, é um dos maiores contribuidores e financiadores da União Europeia, mas eu estou convencido que para a própria Inglaterra isto vai ter realmente, para a própria Inglaterra vai ter consequências tremendas. Muito bem. Então, aqui também alguns dos desafios do projeto europeu. Pedro, passamos agora, então, para o nosso próximo tema. É inevitável não falarmos, então, aqui do Congresso do CDS. Pedro esteve, precisamente presente no Congresso do CDS. Quais é que foram, digamos assim, o que é que foi, o que é que para si foi de maior relevo, o que é que teve de maior relevo este Congresso do CDS? De facto, a Assunção Cristas saiu reforçada deste Congresso do CDS? Helena, o Congresso do CDS foi um Congresso extraordinário. Foi o segundo Congresso em que eu participei. Participei como congressista e delegado de uma conselhia do Viana, do Conselho do Alto Minho, uma conselhia de Viana do Castelo. O que eu realmente senti relativamente ao Congresso anterior foi que o partido está num processo de crescimento e como está neste processo de crescimento acaba, mais uma vez, repetindo-me, por ter, e passar por dores de crescimento. O Congresso do CDS eu analiso em três momentos. Há um momento pré-Congresso, é um momento pré-Congresso onde nunca se discutiu tanto, também fruto agora também da dinâmica das redes sociais, que no fundo acaba por ter ali um papel também decisivo na participação de meios militantes, no fundo. Um momento pré-Congresso, foi um momento em que Assunção Cristas, quando apresenta a sua moção, no fundo, quer mostrar aos militantes que a aposta agora é o pragmatismo. O pragmatismo do chamado partido, como dizem os brasileiros, o partido do Ónibus, o partido em que consegue ter dentro do partido não só pessoas ligadas à democracia cristã, pessoas descontentes com o PSC, pessoas no fundo da chamada Casa da Direita. Um pragmatismo, um partido mais voltado para os resultados. Do outro lado, temos pessoas que defendem uma ortodoxia maior a nível da democracia cristã e entendem que o partido deveria só focar-se naquela ideologia, naquela doutrina, não abrindo-se, se calhar, também um papel maior ao liberalismo e à entrada, portanto, de outras correntes. Foi muito interessante esse debate prévio ao Congresso, um debate doutrinário e depois foi interessante perceber também no Congresso esta dinâmica, porque mais importante no fundo que esta discussão doutrinária do CDS é a necessidade que o CDS tem de se afirmar como uma alternativa na direita ao PSD desde o fim do voto útil. Foi um desafio também que a Assunção Cristas deixou neste Congresso ao PSD? Desafiou de facto aqui o PSD a Assunção Cristas? Desafiou, desafiou porquê? Porque no fundo também ao afirmarmos como um partido que vaimos sozinhos por exemplo às eleições agora europeias numa preparação no fundo para as legislativas, a Assunção Cristas quer demonstrar que no fundo que o CDS termina no voto útil é um partido que tem uma margem tremenda de crescimento e de progressão. Agora, um dos momentos do Congresso foi protagonizado pela nossa Conselhia e esse momento tem sido mal interpretado. Porquê? Porque os partidos partidos podem estar unidos mas pode haver uma unidade sem unicidade. Os partidos não podem tem que haver vozes discordantes tem que haver vozes críticas porque sem crítica os partidos não crescem sem crítica os partidos perdem dinamismo perdem dinâmica e a crítica que foi feita pela Conselhia do CDS foi uma crítica construtiva não é uma crítica contra a Assunção Cristas nós sempre tivemos com a Assunção desde a primeira hora desde o primeiro momento é uma crítica no fundo a que no fundo o largo do Caldas a sede onde está instalado no fundo o comando geral do partido perceba que apesar da Assunção Cristas apostar na sociedade civil para que o partido cresça a Assunção Cristas tem que focar-se também num apoio maior às Conselhias às distritais e perceber que o partido é uma das principais falhas é fundamental eu penso que não é uma falha eu penso que lá está são aquelas dores de crescimento porque porque o partido se quer crescer se quer chegar ao nível do PSD vai ter que implantar-se em todas as freguesias em todos os Conselhos de Portugal sob pena de não ter rede não ter margem isso é um dos desafios que foi lançado foi lançado de uma forma no fundo entendida como crítica pela nossa Conselhia eu penso que a Assunção entenda isso e a Assunção vai trabalhar nesse aspecto e estou convencido que o CDS sai muito reforçado deste Congresso sai unido sai unido e para os próximos combates eleitorais e estou convencido que o resultado que tivemos em Lisboa vai se replicar portanto nos próximos atos eleitorais há pouco disse que tiveram um discurso que foi mal interpretado porquê? mal interpretado porquê? porque eu acho que nós estamos vivemos em democracia há cerca de 30 a 40 anos mas as pessoas ainda não sabem o que é democracia as pessoas entendem que o criticar o apontar determinado tipo de aspectos que não estão a correr tão bem é entendido como no fundo oposição interna não há uma oposição interna o que há sim é uma chamada de atenção para determinadas situações que não estão a correr como deveriam correr ponto final e as pessoas têm que perceber uma coisa e se não perceberem não tiverem a capacidade para ter este espírito de recepção da crítica o partido não vai crescer entendimento o partido não vai crescer e portanto nós só crescemos se formos criticados nós só evoluímos realmente se nos chamarem a atenção para determinados aspectos e nós que andamos no terreno muitas das vezes por carolice por amor ao partido por amor no fundo às nossas terras e damos a cara pelo partido no terreno temos a obrigação de nos momentos certos que são os congressos que são os conselhos nacionais alertar no fundo o partido e quem pensa o partido para estes tipos de situações porque as pessoas que estão na rua não querem saber se o partido é pragmático se o partido é democrata cristão se o partido é liberal 90% do país não se sabe o que é que significa a palavra pragmático na política as pessoas o que querem é respostas para os seus problemas concretos do dia a dia as pessoas o que querem é uma alternativa no fundo a estas pessoas que têm participado na política querem uma enxeriedade na política querem pessoas novas na política e pessoas com uma vida fora da política porque só isso é que vai credibilizar no fundo os partidos vai credibilizar a democracia e só assim é que o país vai evoluir porque senão cada vez temos menos pessoas a participar na política e há uma necessidade tremenda das pessoas perceberem o seguinte quando alguém critica alguém não está a fazer oposição a alguém está a chamar a atenção de uma forma frontal honesta essa pessoa ou essa pessoa no fundo que está ao leme do barco neste caso a Assunção com quem nós estamos e estaremos nos próximos atos eleitorais Muito bem fica então essa nota relativamente ao Congresso do CDS então aqui Pedro Meira a deixar esta última nota falamos agora temos ainda mais dois temas fazemos agora então falamos de manutenção das obras públicas há um déficit no investimento do Estado Pedro Meira Helena infelizmente há há um déficit no investimento do Estado não só nas infraestruturas nós sabemos todos eu sou um crítico relativamente a isso eu não tenho aquela mentalidade anti Lisboa anti o Sul eu vivi em Lisboa conselheiro Lisboa a cidade mais bonita do país atenção eu que vivo no Porto e sou de Viena do Castelo e trabalho também em Ponte Lima mas eu adoro Lisboa e acho-me assado fantástica mas um país com o mal nosso com a nossa dimensão nós às vezes não temos consciência da nossa dimensão nós somos vamos comparar com o Brasil o país onde eu vivi muitos anos o nosso país é do tamanho é mais pequeno que o Estado de Santa Catarina que é dos Estados mais pequenos do Brasil e esse Estado Santa Catarina por exemplo não está centralizado só na capital do Estado é um país que está descentralizado é um país que tem o aeroporto por exemplo em Chapecó que tem outras instituições portanto descentralizadas e esta questão no fundo o país estar focado centralizado em Lisboa e Valdotejo acaba por ter repercussões acaba por ter repercussões a nível portanto económico e acaba por ter repercussões também a nível das infraestruturas eu fiquei chocado quando esta semana me apercebi eu que andava agora menos mas andei muito tempo de comboio que é um meio de transporte que eu gosto muito quando me apercebi que 60% da nossa linha ferroviária está num estado medíocre ou mal é uma coisa absolutamente assustadora porque nós falamos em TGVs isto é português sonhamos alto o tico do novo riquismo que isto tem que acabar sonhamos alto queremos um TGV como é que nós podemos ter um TGV quando temos 60% da nossa linha ferroviária degradada degradada isto é há muito a fazer na linha ferroviária há muito a fazer Helena eu vou lhe dizer uma coisa eu fiquei chocado quando soube que 20% houve 20 acidentes nos últimos anos eu não sabia eu não sabia houve 20 acidentes nos últimos 4 anos portanto com tragédias iminentes nos comboios portugueses nas linhas ferroviárias isto porquê? isto porque a linha ferroviária não tem tido uma aposta e um incremento a nível de investimento na manutenção porquê? porque há uma a nível orçamental sabemos disso sabemos as cativações que o governo teve que fazer o que tem que fazer há uma restrição orçamental a nível portanto do apoio às infraestruturas há também além dessa falta de aposta portanto na manutenção e no fundo uma remodelação das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias falo nas ferroviárias que as rodoviárias são de excelência mas nas ferroviárias uma última nota sobre este tema Pedro Última nota dizer o seguinte que portanto tem que haver aqui portanto por parte do governo uma aposta premente e rápida porque eu sou pena de uma destas tragédias nos assentos se resolver para uma tragédia e ter consequências políticas só quando há consequências políticas como aconteceu na ponta entre os rios é que as pessoas no fim se alertam para este tipo de situações e não pode ser tem que haver um trabalho preventivo e não no fundo um trabalho reativo a este desinvestimento do Estado Central no país Muito bem falamos agora do nosso último tema Pedro Meira e há pouco precisamente falávamos da crise migratória na Europa em 2016 falamos agora também um breve comentário relativamente às declarações de Donald Trump considera que os imigrantes são escaladores profissionais e mais uma vez aqui refere que é necessário fazer um muro na fronteira com o México e tem que ser o mais alto possível são então declarações de Donald Trump como é que podemos encarar nesta altura neste contexto mundial estas declarações Essas declarações são as declarações chamadas Trumpianas como o senhor dizia-se são declarações a Donald Trump declarações que pura e simplesmente queriam criar buzz e são debates porque Donald Trump é um no fundo como eu costumo dizer é um entertainer e são declarações absolutamente aterradoras aterradoras porque essa fronteira que Donald Trump fala portanto no México não é uma fronteira só relativamente ao México é uma fronteira realmente a toda aquela parte da América e é chocante é chocante porque sabe-se que o investimento tem que ser feito são 15 bilhões 15 bilhões de dólares 15 bilhões de dólares e é brutal é brutal o investimento e Donald Trump em vez de apostar numa política lá está que falávamos há pouco de pontos de criação de pontos não cria muros e a criação de muros nunca foi bom sinal para nada para ninguém no mundo não é e os Estados Unidos Donald Trump esquece disso os Estados Unidos é um país é um país fabuloso mas é um país que é criado por pessoas de todo o mundo é um país de todo o mundo ainda no outro dia lia que uma das principais universidades dos Estados Unidos nós temos falado muito da Universidade de Berkeley por problemas de política partidários mas uma universidade na Califórnia em San Diego tem como professores 170 pessoas de países e de nacionalidades completamente diferentes e portanto os Estados Unidos que é um país que sempre fez uma integração fantástica da política migratória dos imigrantes estamos a terminar Pedro digamos que esta não é para mim a criação de muros não é a solução para nenhum problema é a criação no fundo de mais um problema e não é a solução para para a integração dos imigrantes Muito bem Pedro Meira terminamos então o nosso espaço opinião hoje muito obrigada pela sua presença voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade foram estes os temas hoje com Pedro Meira em estúdio estamos de regresso amanhã com mais temas da atualidade e aí e aí e aí e aí e aí